Por que você escolheu a Maria Pitanga? Porque na época que eu e minha esposa, a gente idealizou esse sonho de negócio próprio, a gente optou por uma estrutura, por um negócio mais sólido. Confiamos na proposta de mercado que eles tinham para a gente. Através de um pesquisa de mercado, decidi entrar nessa área, por ser um produto saudável. Senti segurança. Vi que era um produto muito bom e hoje confirmo isso, realmente é um produto bom. Você indicaria a Maria Pitanga para outras pessoas? Não só indicaria, como já indiquei, né? Já recebi, inclusive, algumas pessoas que hoje são franqueadas para conhecer a loja. Já indiquei para várias pessoas, inclusive já tem franqueados que entraram. Nós estamos dominando o mercado porque é um produto bom. Este grupo de franqueados é apenas uma parte do sucesso da Maria Pitanga. E que tal você fazer parte deste time também? Se interessou, venha junto conosco fazer parte desta franqueadora de sucesso. Porque Maria Pitanga é mais do que açaí. É um estilo de vida. E que tal você fazer parte do sucesso da Maria Pitanga.